Simbora amigos, muito bom dia, dia 2 de fevereiro de 2023, Thiago da Tela Assessoria passando aqui para convidar os amigos a nos acompanhar e passar um dia bem diferente onde hoje estaremos saindo aqui de João Pessoa, com destino a uma cidade não muito longe aproximadamente 80 quilômetros daqui, chamada São José dos Ramos onde estaremos aí acompanhando o fotógrafo para fotografar os animais na nossa próxima edição edição de março agora, nos acompanhe vai ter muita coisa legal, vamos mostrar um pouco do nosso dia a dia vai ser bem bacana, simbora amigos, chegando no primeiro cliente esse aqui é o visual que gostamos, isso aqui é a nossa vida, nosso dia a dia, então vem conosco aí aparecendo aqui a foto, nosso amigão Arthur aí já pronto, a máquina ali sendo preparada também nós tomamos aqui o maior cuidado para que nada saia fora do padrão o que é que achou dos poutros aí, especificamente desse apolinho excelente, excelente, realmente morfologia tem pelagem e genética diferenciado, não é não? para ação de garanhão aí de grande pôr o que é que o amigo mais preza na hora de ter a foto, seja luz, exposição, explicação rápida aí é o indivíduo realmente, o animal que diz né, se é um animal como esse, realmente a foto sai muito mais rápido né a expressividade do animal e realmente a musculatura né, realmente o público dessa idade mais... diferente, é ou não? diferente, tem certeza que agradecer ao meu amigo Êê potrão Tenale rojo, cremelo, irmã especial silva, cobrindo a Xuxa, mãe da grande prima dona poutro diferenciado, qual a idade dele hoje Paulinho? 28 meses 2 anos e 4 meses, uma marreta de poutro, diferenciado mesmo Valeu